Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Primo do Primo de Meu Pai. Eu sou formado em Direito e Ciências Contábeis e este é um projeto de liberdade financeira. Vamos juntos quebrar as correntes de contas e de dívidas? Se você gostar deste conteúdo, eu peço que você, por favor, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos, dê um like, joinha, curta, comente, compartilhe com pelo menos 5 mil seus, tá bom? Todas essas medidas, pessoal, são necessárias para você nos ajudar a fortalecer o canal, ampliar o alcance, tá certo? Com o nosso canal canal novo, canal jovem. E vou deixar como bônus para você, ao final deste vídeo, duas telinhas com mais conteúdo, para você se aprofundar, tá bom? Vamos lá, vamos direto ao ponto, é o comunicado oficial do IRB, dia 16 de setembro, relativa à classificação de riscos na empresa. Isso é importante porque a classificação de riscos, pessoal, interfere na possibilidade da empresa conseguir empréstimos, financiamentos e também ter impacto, sem dúvida, na questão da governança, tá bom? Vamos lá. É o comunicado oficial no site da bolsa B3. Eu deixarei o link, inclusive, na descrição do vídeo para você, tá? Comunique ao mercado e aos seus acionistas que, em relatório divulgado em 15 de setembro de 2022, a agência de classificação de riscos, Standard Impulse Global Ratings, SP, removeu os ratings da listagem Credit Watch com aplicações negativas e, ao mesmo tempo, reafirmou os ratings BRAAA na escala nacional Brasil do IRB e de suas emissões de debêntures Sênior na Segurante. A perspectiva do rating de emissur é negativa. Então, gente, o comentário nosso, ela removeu os ratings de listagem com aplicações negativas, tá? Isso é bom para empresas, certo, pessoal? Segundo a agência, a emissão, essa mesma agência, Standard Impulse, a emissão de 1,2 bilhão de reais em ações e a venda de ativos não estratégicos, como a gente tem visto, né, pessoal? Temos vários vídeos sobre IRB. Temos um vídeo sobre isso aqui, tá, gente? Subscrição de novas ações. Temos um vídeo sobre venda de ativos não estratégicos, por exemplo, uma empresa relacionada à incorporação imobiliária, né, área imobiliária, né, investimentos, etc. Então, voltando ao texto, é, segundo a agência, Standard Impulse, a emissão de 1,2 bilhão em ações, né, bilhão de reais e a venda de ativos não estratégicos são apropriadas para preservar o capital necessário para manter o nível de rede atual, na ausência de eventos adversos e inesperados. Então a empresa vê, a Nali, a empresa de, a agência, né, é uma empresa de classificação de riscos, vê como medidas salutares da diretoria do IRB, tá, gente? Uma notícia positiva, né, uma avaliação. Claro, é a opinião deles, né, gente? A opinião do nosso canal é que nós torcemos, esperamos, né, desejamos que você, acionista do IRB, seja feliz com a empresa, tá? Nós desejamos um verdadeiro turnaround, que ela volte a dar lucro, lucro consistente, remunere o acionista, que a cotação seja valorizada e cresça bastante, tá, pessoal? Esse é o desejo do nosso canal. Então tá aí uma notícia pra você, uma notícia positiva sobre o IRB. IRB Brasil Resseguros, S.A. e RBR3, que é o código dele de negociação na B3, que é a Bolsa Brasileira, tá bom? Desejo imenso sucesso em seus investimentos e a verdadeira felicidade na sua vida. Um abração! Um abraço! Um abraço! Um abraço! Um abraço! Um abraço! Obrigado.